Eu tenho 10 cartões de crédito, um exemplo. E esses 10 cartões de crédito juntos, pode alimentar um valor de 1 milhão. Qual é o meu risco perante ao mercado com esses 10 cartões que eu tenho de 1 milhão? Teoricamente, você vai falar assim para mim. Leandro, por exemplo, meu cartão tem 20 mil, eu só uso esse. Só que os outros 9 cartões eu deixei guardado. Ele influencia no meu score? De novo, eu vou te responder. Se você for pedir um cartão para um gerente, ou falar com o gerente de alguma coisa, vai ser muito normal o gerente falar para você o seguinte, você está muito bem servido de crédito. Quando o gerente responde isso para você, ele já puxou o quanto de crédito você tem na praça. Só para deixar assim que nós estamos também lá no TikTok. Então eu acabei demorando para entrar aqui para a gente poder postar o TikTok aí também. E o pessoal que está lá no TikTok me acompanhar aqui na live do TikTok, o pessoal que está na outra plataforma, né? Então a gente está no YouTube nesse momento ao vivo e o pessoal no TikTok aí com a gente também. participando da live que eu vou explicar agora sobre o score, que é onde todo mundo se pergunta, né? Se eu pedir um cartão de crédito, o score sobe ou o score não sobe, né? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar aí hoje, nesse tema da nossa live, sobre o score. Bem, vocês viram um pouquinho antes que o Dalton, ele acabou falando referente ao score de crédito, que ele pediu alguns cartões americanos, pediu alguns cartões no Brasil e sentiu aí em alguns momentos aquela situação que baixava o score em alguns momentos, principalmente os cartões que ele pedia da Credicar, né? E o score caía. E na enquete vocês viram que o pessoal falou o seguinte, que quando eles pediram cartão de crédito de determinadas instituições financeiras, o score deles caíram também, né? Isso por quê? Porque cada perfil, cada CTF é traçado de uma forma. Ou seja, existem aqueles clientes que tem o score de risco, risco elevadíssimo, risco muito alto e tem aqueles clientes que demonstram para o mercado financeiro uma tendência de pagamento. ou seja, tem pessoas que pagam em dia, em alguns momentos, tem aquele deslize em alguns outros momentos e acaba caindo, então, àqueles pontos por ter pago em atraso. Muito comum com aquelas pessoas que coloquem em débito automático, não tem saldo na conta, aí acha que vai ser debitado, não debita e aí acaba indo para o atraso e complicando os seus pontos score. Em alguns momentos, o sistema entende também o perfil de pagamento daqueles clientes, ou seja, o cliente que acaba pagando as contas em dia, ele, logicamente, sobressai daqueles que pagam em atraso. No entanto, aquele cliente que tem o score muito ruim, ou seja, ele compra, paga em dia, compra e paga em dia, mas ele se alimenta constantemente em pedir cartão de crédito, em pedir cheque especial, em usar o cheque especial, fazendo com que o cheque especial faça parte do salário. Ele usa o empréstimo pessoal constantemente, ou seja, ele faz o empréstimo, paga, faz o empréstimo, paga. Só para vocês terem ideia, estou te vendo, viu, Edi? O Edi está lá no TikTok também. Só para vocês terem ideia, quando a gente usa o crédito, no caso das instituições financeiras, para dentro do nosso sistema, que é o particular, eu tiro o empréstimo daqui e trago para mim, eu estou alimentando o sistema do Banco Central, que eu estou buscando crédito na praça. É muito comum vocês ouvirem do gerente de vocês, falarem para vocês o seguinte, você está muito bem alimentado de crédito, você está muito bem servido de crédito. Quantos de vocês nunca ouviram falar assim, vocês estão sendo muito bem servido com esse cartão de crédito? Para que você quer outro? Porque o gerente, nesse momento, ele está olhando na tela o seu grau de risco de endividamento. Então, quando você pega uma pessoa que está com cartão de crédito, ele está pedindo um, dois, três cartões de crédito, e não acontece nada, é por causa do perfil dele que já foi traçado. Não sei se você já viu o Serasa, por exemplo, falar para algumas pessoas que estão devendo, pague a dívida que nós aumentamos o seu score, score turbo, já ouviu falar? Então, ali não tem garantia nenhuma. Ali é o seguinte, se você pagar as dívidas, você pode alimentar X pontos no seu CPF, baseado ao pagamento. Porque se o Serasa prometesse que se você pagar uma dívida tal, e eu te dou 50 pontos, está pré-calculado que se você atrasar e pagar, ganha a score. E não é assim que funciona. Então, o que acontece? Quando você tem muitos cartões de crédito, como esse caso aqui do nosso, que eu tenho aqui mais de mil cartões, você pega esses cartões aqui assim, e conforme eu vou pedindo, vocês pensam que eu não passo com problemas com esses cartões que eu tenho? Lógico que eu passo. Se você falar com os gerentes que eu tenho relacionamento, eles falam, Leandro, o seu problema é que você tem muito crédito. Então, o que acontece? Às vezes, eu não consigo alimentar um outro cartão, porque os demais cartões que eu tenho, ele me impede de conseguir aumento de crédito. Então, essa quantidade de cartões que eu tenho, acaba me complicando em alguns momentos, de conseguir aí também ter outros melhores cartões de crédito. Então, neste caso, que está acontecendo aqui, que vocês viram que o Dalton é um exemplo para vocês, e eu também posso apontar aqui, já já o meu, eu vou espelhar para vocês, referente ao score. O ideal é que você tenha, primeiramente, o conhecimento de como que está a sua saúde financeira. De que forma? Vai lá no relatório do Banco Central, ali é um termômetro perfeito para vocês. Relatório do SCR, o SISBACEN. Você puxa aquilo ali e verifica o que que aparece. Puxa os últimos seis meses, está ótimo. Puxa os últimos seis meses, dá uma olhadinha o que que vocês têm ali de bom e de ruim. Feito isso, analise o cadastro positivo. Puxa o cadastro positivo e dá uma olhadinha o que que os bancos passam de informações nossas para o positivo. Depois que vocês fizerem isso, vocês traçam um projeto para vocês. Olha, se o cadastro positivo está falando que eu tenho cinco, seis cartões e eu só reconheço dois, os outros três, vocês têm que dar uma baixa nisso para eliminar do sistema. Se lá no Banco Central aparece que tem dívidas de banco que você já pagou, você tem que correr atrás e se livrar disso. E já já eu vou entrar no Serasa Limpa o Nome, porque nós começamos hoje uma mega promoção de isenção de pagar o nome, ficar com o nome limpo. Então é 99%. Eu vou falar com vocês também esse assunto, é muito legal. Então, meus amigos, o que nós temos que fazer é o seguinte. Primeiramente, para que essa enquete ela seja desmembrada, vocês viram aí que a maioria acredita que se pedir cartão de crédito, derruba o Score. Está perfeitamente. Essa colocação, ela é perfeita. Essa colocação, se pedir cartões de crédito em excesso, derruba o Score. Derruba. E derruba gostoso. Dependendo do perfil que eu acabei de falar, uma quantidade de crédito solicitado, principalmente o cartão, ele eleva a queda dos seus pontos Score de uma forma, assim, exponencial. Quem tem Score baixo, a tendência é de cair mais ainda. Quem tem o Score muito bom, a tendência é de se manter. Porque o cara tem o Score muito bom, ele demonstra para o mercado que ele tem vários cartões, mas ele não atrasa. Ele paga em dia, ele tem uma vida saudável. E isso é muito importante. E quando vocês tem um cartão, por exemplo, das lojas Departamento Marisa, Riachuelo, C&A, Casas Bahia, Ponto Frio, Ponto, Schumann, das lojas Coerish, das lojas Fujioka, aí de Goiânia, não tem problema. Qual é o cartão que você pediu? Se é um cartão Elo, se é Master, se é Visa, se é América Express, se é Cabal. Não interessa qual é a bandeira que você pediu. Acontece que quanto mais crédito você tiver, maior é a sua chance de perder os seus pontos Score. Porque você pode se endividar. Só para vocês entenderem e gravar isso com vocês, é o seguinte, eu tenho 10 cartões de crédito, um exemplo, e esses 10 cartões de crédito juntos podem alimentar um valor de 1 milhão. Qual é o meu risco perante ao mercado com esses 10 cartões que eu tenho de 1 milhão? Teoricamente, o gerente vai falar sim para mim. Leandro, por exemplo, meu cartão tem 20 milhão, eu só uso esse. Só que os outros 9 cartões, eu deixei guardado. Ele influencia no meu Score? De novo, eu vou te responder. Se você for pedir um cartão para o gerente, ou falar com o gerente de alguma coisa, vai ser muito normal o gerente falar para você o seguinte, você está muito bem servido de crédito. Quando o gerente responde isso para você, ele já puxou o quanto de crédito você tem na praça. E aí o que você tem na praça. o que você tem na praça?